Abertura 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 O Pino Abertura Amém Glória a Deus Agora nós vamos cantar Quem foi cantar Abertura 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 Eu quero roubar a vida. 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 Eu vou roubar a vida. Eu quero roubar a vida. Eu quero roubar a vida. Amém. 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 Santo Deus, Eterno Pai, nosso orgulho e nossa gratidão a Ti nesta noite transforma o nosso coração. Amém. Que bom estarmos aqui, que bom nós termos escolhido vir até este bom lugar. Amém. Obrigada por esta oportunidade agora de vermos pessoas se alegrando do Senhor e poder compartilhar essa vida com eles. Nós já sentimos a tua presença e sabemos que o Senhor está no nosso meio e agora, mais uma vez, teremos a dedicar toda esta programação nas tuas mãos. Amém. Que o Senhor aceite de pecadores indignos e falhos, mas tudo é para a tua glória. Amém. Que o Espírito Santo passeie o nosso reino. Use cada música, cada palavra que eu vou falar aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui alegres, felizes e com a certeza de que o Senhor vai ter feito grandes coisas pela família que saiba com o nosso reino. Aceita a nossa adoração de morarmos com Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero sentar, eu quero desde já agradecer a presença de todos os nossos irmãos e amigas. Afinalzinho, eu não vou ter a oportunidade de agradecer, mas desde já eu quero agradecer a presença de todos. É especial para a presença de nós aqui, em Hélio, para estudiar o nosso grupo de gravidão. E o nosso objetivo aqui, não é, é, se mantorriar, não é, aparecer, não é, é, assim. Nós estamos aqui para declarar a existência do Deus. O nosso amigo, em seu amor. Amém. 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 Tudo bem? Florentes. Qualquer de vocês nunca foi influenciado na Alemanha? Quem nunca foi influenciado na Alemanha? Porque tem gente que diz assim, eu não sou o pai da Alemanha, eu não sou o pai da Alemanha, eu não sou o pai da Alemanha, mas na realidade, todos nós sofremos influências. E as influências, elas, que desciam dentro da Alemanha, nós recebemos as nossas primeiras influências, já naquele momento, como na Alemanha. E depois, nós recebemos novas influências, agora uma influência mais direta, que é a influência do pai. Então, são as duas primeiras influências que nós recebemos, quanto mais cedo. E as influências não param, porque tem a escola, tem os amiguinhos, tem o trabalho, né, o guia. Eu creio que não há problema em sermos influenciados, né. O problema é quando nós não conseguimos, de certo modo, totalizar as boas influências, porque na real existem as mais influências. Isso é muito bem. Isso é um perigo. E existe, mas, as influências inevitáveis, existem também aquelas influências evitáveis. As influências inevitáveis, como o filme acabei de citar, são as nossas primeiras influências dos nossos pais. É evitáveis, é porque você tem a possibilidade de escolher qual tipo de influência que você recebe na sua vida. Por exemplo, se você tem um anseio profissional, você tem que ter que se inspirar em alguém, que está lá no outro, para que você possa ter uma referência para chegar lá, se não. Se você tiver um anseio profissional, é assim? É possível? Não é que é? Não é que é? Não é que é? Não é que é? Essa palavra é inevitável. É complexo. É complexo, não é? Porque talvez você possa pensar, não, se eu não quiser, eu não sou influenciado. Eu não tenho influência, eu não queira. Ainda dizer que é uma má influência, eu não consigo influenciar. Mas, digamos, porque existem, sim, doenças inevitáveis. Ou seja, nós não podemos, de certo modo, evitar essa máscara de doença que nós sabemos, por uma simples razão. De que razão é essa? Pela contemplação, somos fundados. Então, é por aqui que vemos que nós somos transformados. Então, você pode pensar que não vai sofrer nem uma doença mais chata, que seja consciente ou inconsciente. De uma forma ou de outra, você está sendo transformado por aquilo e por dentro. Tudo bem, porque essa razão está interpretada dentro dessas coisas. Isso. E aqui eu quero contar um pouco das doenças que eu vi na minha trajetória musical. Eu comecei aqui, vocês lembram da escola de música que tinha que apontar nessa igreja. Eu tinha dez anos de idade. O professor José Andrés Marx, que aliás, ele foi fundador da banda... A banda em coral estava sempre, ela era de Abril Lima, né? Gente, eu estou apresentando aos convoscos que eu senti, eu me acompanhando. Isso aqui é o maestro do Marcelo Alivar, de Eva. Ele é maestro da banda da Cintena de Deus de Abril Lima. Eu falei para o meu amigo, ele falou, ele disse, olha, eu quero recomeçar. O que eu comecei a ontem? Uma coisa de música. Eu disse, com todo mundo, mas que eu não estou mais que tentar tocar o tom bom, então agora eu estou querendo recompensar o sábio. Eu preciso de uma banda. Você me ajuda, você me ajuda, me apoia. Eu passei, passei um ano lá na Cintena de Deus de Abril Lima, aprendendo. Com uns colegas, fiz amigos de lá, estreitei o laço da Cintena de Deus de Abril Lima. A gente já era amigo, mas nesse período a gente estreitou o laço da Cintena de Deus de Abril Lima. E aí, eu disse, não é na Cintena de Deus de Abril Lima. Isso aqui é um dos caras de Sábio São Paulo. O que eu disse, não está aqui, é melhor. Está aqui, não está aqui. É na boca. 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 Então, para ele, se tem que ver, eu quero fazer uma ressalva aqui, muito importante, né? uma pessoa de Isaios Bíblicos. É muito importante, uma troféu. Um adversário da igreja para lembrar do professor de Isaios Bíblicos, para ser satélite do papel. Então, eu não quis ver isso do professor de Isaios Bíblicos. Porque uma igreja sempre demora a entregar essa história, e aí, eu segui o que é a banda de Inglaterra, e a gente sempre vai querer conhecer cada vez mais, e eu busquei a banda da Assembleia lá, no centro do Recife, da Carugá, com a pessoa do maestro Cháquiel. Realmente, foi quando eu conheci Isaias, Eliel, era um pequenino do mundo. Quando eu falava do centro, Everaldo, não é Everaldo? Everaldo, meu nome é meu parceiro, e, longa jornada na música, infelizmente, não vou destacar aqui na turma, por causa de uma problematia de esquina dos lados. Tá bom? Valeu? Então, teve o Everaldo que seguiu essa jornada musical, uma música de guerra, essa evolução foi muito importante para a vida profissional da gente. depois do centro profissionalizando, que é a vida profissional do Recife, então, tem, então, já tudo mal, não é? com influência, evidência espiritual, e já, a gente dá para lá do centro, pisarinha, então, para lá, lá, eu tenho que ir, e lá, com o centro profissionalizando, profissionalizando, eu conheci uma pessoa importante, ele já faleceu, pai, Paulo Lira, pai para mim, pai para mim, ele faleceu, mas, ele deixou uma semente aqui, lá em nosso meio, é o filho dele. Marco Lira, levantar de casa, Marco Lira, é o filho do Paulo Lira, ele casou com a irmã Nascida, onde ele me apresentou para a esposa, e quando ele disse, Marco, tem que estar só, porque, ele escolheu essa mulher dentro daqui, ela levanta de uma nascida, não é? É um homem de sorte, não é? É um homem de sorte, ligado. Então, por ser profissionalizando, ele parte para a banda principal do Paulo Lira, aos 16 anos de idade, passei dois anos lá, para atuar no próximo tempo, e depois da banda principal do Paulo Lira, e eu conheci a outra banda, era uma banda institucional do Recife, uma das tribuneiras da nossa institucional do Recife, todos eram conservatórios, professores que contavam a banda, do Recife. Eu já improvisava, mas eu não sabia o que era improviso. Então, essa banda, ela, muito foda, porque eu pensei, ela tem que entender o que é improvização. E, não sei se vocês sabem, mas o diferencial, porque ele tem músico e músico. músico, assim, tem que estar assim, diferenciado. Por quê? Porque ele passou por essa escola de improvisação, e como improvisador, ele tem facilidade com arranjos, inclusive. Então, esse é um diferencial do uso de improvisador, por isso que essa banda foi importante na minha carreira profissional, porque aqui também, uma escola muito importante. Outra banda, instrumental, depois da outra banda, eu falei, a banda Sushi. A banda Sushi, que eu também, uma dachaça pioneira, o maestro Edson Rodrigues, do doutor Zé Madino, ele era médico, carmologista, mas era também competista, era uma questão sincronica. Foi ele que encerrou aquela música, um grande coral, quando eu lembrei nos mãos, com o tempo solo de João Pérez, ao longo do doutor Zé Madino, tinha esse solo. E eu lembrei, para ele, eu venho há dez anos, na era, eu estava com vontade de nos mãos, e o índice postagem, e marcou minha vida. O solo, então, perto dele. Pois bem, eu conheci uma namorada, e um amigo Carlos, que estava aqui, foi testemunha dessa namorada, lembra de Cristina Carlos. Exatamente. Pois bem, era uma pessoa maravilhosa, mas que acontece. Certa feira, ela, me lembro de preservar o dia, e disse assim, ah, mas quem ser traído é? Ah, ou quem diz assim, desaparece. Porque realmente, eu era um pegado. porque eu tinha como referência do meu pai, que nunca se separou da minha mãe, nunca traído. Minha mãe, né? E eu disse, eu acho que ela quer ficar, não tem esse negócio de ficar, né? Eu diria um negócio certo, mas quando ela tem essa proposta, aí eu fiquei confuso. Eu não confesso que, ao caso em ano, eu não temi, né, ativo de terra. Segurando, teve que preservar tudo assim, como ele disse assim, terra, né? E aí, eu fiquei, eu fiz uma pesquisa, de alguém que é um povo, que é um povo, que é um povo, que é um povo. Aí, eu perguntava assim, você já traiu a sua namorada? Sim. E você, já traiu a sua esposa? Sim. Só teve um cidadão, um senhor, que disse, não, meu filho. Olha, de vez em quando, mas eu volto porque a minha mulher, eu e o próprio povo, nem um povo. Não quer dizer que o conceito de fidelidade dele era que podia ter outra. Né? Agora, contando que não substituir isso a oficial. Né? Então, isso era um conceito de fidelidade. Aí, eu ficava olhando assim, rapaz, se ele escolhe, eu também posso. Né? Lógico. Então, se a maioria dos outros podem, eu quiserem que é normal, é assim que é, eu também posso. Mas, depois que eu fui para a igreja, eu vi que esse negócio vai lá fora. Aí, eu me recorri de fidelidade. Amém! então, porque é só, aonde é que eu quero chegar? Esse conceito de fidelidade, é importante. eu compito que, uma pré-crista, o Samuel, formando ali uma parágrafa que não é cristão, não é nada. Isso é assim. Então, olhando como sou fiel, como assim? você é fiel a sua esposa e é que você sou. eu acho que, porque, também, se eu for fiel a mim mesmo, e a minha esposa, como é que eu vou ser fiel aos seus amigos? Eu não vejo como você cristianalizar e dela, mas, sei lá, e se você, se eu for fiel, se eu for fiel, se eu for fiel, combate ele. É assim. Vamos cantar. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito confuso com relação à verdade, sabe? Eu fiquei muito confuso. Eu queria, antes de a gente focar essa música na verdade, eu queria contextualizar um pouco essa história, porque a gente procura, na verdade, de algum modo, a gente procurando se sustentar na verdade sim ou não. Né? Então, eu fiquei em uma crise existencial, eu fiquei perguntando do que vim, qual é a minha função social, qual é a minha razão social. Não foi essas dúvidas, elas não eram sanadas, eu ficava realmente em busca e respostas. e as notas, elas, foi, foi uma ferramenta, né? Aquilo se encarniu, o processo de construção, o lugar existente. E isso me resultou, qual é o internamento, esse teatro? o que eu fiz? Teve um rapaz, quando cheguei lá, eu me ensinasse, na Capucarta, que ele, era doente crônico. e eu tinha isso, não tinha cura para ele, ele andava assim, com os olhos escutralhados. Como é seu nome? Meu nome é... Eu falava, o que você quer fazer? que eu quero me dirigir, ah, não, 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 não. Ele andava ele. Depois, me pegue, passei lá, me voltei, não quero ter presidado não, e ele, sabe, que é falecido. Depois eu descobri, que ele era assim, né, jogador, jogador, muito bom. Fiquei assim, mas de bordo, né, a loucura, quando escolhe, a né, nível social, escolhe, é, nível intelectual, e eu fiquei nessa situação, e fui justamente nesse período, de muita confusão, e, eu acabei entendo a essas, essas crises, esse álcool, e resultou em quatro internamentos que se tiraram, e essa verdade, a inédita que eu buscava, eu acabei encontrando, depois eu descobri, que a verdade era uma só, porém, dividido em cinco volumes, da verdade. A primeira verdade é, deve ter nos cinco anos, e por santo, terceiro, de Jesus, quarta, amigos, quinta, irmã da bênção, e aí, vão muito, que o que eu gruei, e te conhecereis, o que? E a verdade, e a verdade. Por isso que eu concusei essa música. Por lá. Amém. 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 É isso aí. Amém. 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 Sim, 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 sim. Eu achava na minha cabeça que estava decidindo que ela não podia viver, era uma radical loucura. E eu achava que tinha uma energia negativa no quarto dos meus pais, mas não fez o mundo. Para as auxiliadas atrás, era o meu irmão, o pai do Mariano, que era da morte. Ele ainda pôdeu atrás de equipe, mas não consegui me pegar, porque eu me arrava. E ali chegou com ele, vocês se ligaram para mim, me apagaram o fogo. E foi difícil, porque os meus pais começaram a ficar generosos, passando a cabeça dele. Aí eles se mudaram, sou um pouco para o que eles foram. Eu estava nesse tempo, sabe? Eu estava no banco, assim como se conheci. E foi uma loucura, né? Até chegar na conta, foi uma loucura. E eu agradeço as informações da minha mãe, do meu pai, que nunca desistiu de mim, nos férios probatórios da minha mãe. Eu queria ser um pé do quê? E aí, tem condições da doida. Só o que Deus me suscetou, né? É hoje. Eu cheguei lá em 95. Aí eu falei, por quê, Israel? Só agora que você está dando tudo de adoração pelo outro mundo. E é que não. Porque, irmão, se eu estivesse antes, talvez eu tivesse a oportunidade de conversar o que a gente tem hoje. Amém! Depois de uma pessoa internamente, eu conheci uma jovem. Eu conheci uma jovem que ela ficou com o bebê dele. Porque, tal maneira, ela disse assim, não, você pode me tocar. Eu senti um desejo, sabe? Eu já estava sentindo a presença de Deus na minha vida. Eu não estava mais chegando para a igreja. Eu senti um desejo, tipo, um padre. Ele mandou levar a diretora de cursos na época. Aí eu cheguei com o teólogo. Aí os anciãos. Aqui com o proboró. Porque ele tinha aquele cabelo, aquele cabelo, aquela palavra do profeta, como uma coisa assustadora. Como é que esse irmão vai cantar aí para frente? Aí falaram assim, olha, já tem uma irmã. Uma jovem, uma jovem. Uma jovem. Aí eu olhei para ela com muita força. E eu falei assim, olha, não sei se soube, não é? Hoje é minha esposa. Ele estava atrás da palavra ao pé. Eu gostei do bebê. De casa aí com ela, eu tenho que ter uma família. Eu quero chamar ela. Essa mulher. O que me deu dois dias, ато aí nasce. Tem que ficar nacho ali também. Tem que ir e ir para frente também. Ele é empúrdo, né? Mas eu tinha uma família não de preto não. Mas é a minha família. Amém. 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 E olha, se vocês acham que é fácil ter uma família, nós não temos muitas. Amém, tem uma atividade como parte direta, t arencela. Agora sim, eu quero casar com ela, com a bolina, para passar as dificuldades que vocês passaram no fólico. Além do isso, a rapaz diria que existe crescimento sem sofrimento. Sem dor, quer uma prova nisso? Quando a criança mais, ela vai se rindo. É assim? Não. Você tem que ir com o ar-semente, já é com dor. E a dor, a paz, é porque você vai... A cada momento, a cada crescimento, a cada desenvolvimento, você vai ter uma dificuldade, vai superar uma dificuldade. É assim? Muito bem. Então, acho que o maior desafio de todos nós é aceitar essas dificuldades para que nós possamos crescer físico, mental e espiritual. Correto? Então, eu faço um copo, né? Cada momento em nós possamos abraçar os desafios. É isso. Tá? Se eu sou um homem de uma esposa e não possuí, não é? Sei que tem muito a crescer, desenvolver, melhorar. E a cada desafio que eu venho com o homem, né? Sofrendo, naturalmente, mas também estou lá prendendo com os dedos. Então, louva a Deus por isso. Obrigado? Não, não é? Não. 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 Eu nunca era isso que eu tinha mais. Eu fico na música aqui. Os médicas, eu estava muito bem cá. Olha o seguinte. Quando eu contei, a primeira coisa que eu fiz, eu continuava o legado de uma escola de música. Eu acho que não há muito tempo, vocês vão ter que falar que é isso que eu não queria nada. Tá bom? 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 Amém. 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 É um relacionamento, um relacionamento com a mãe, com o filho, com a família, com os amigos. E isso refere uma dose extra de sabedoria, é humano. Quantas vezes eu falava, Senhor, não sei como reagir à sabedoria, Senhor. Assim como Deus é Salomão, esse filho do trabalho de Salomão. E esse dom para a vida que recebeu de Deus, que é a sabedoria. E eu pedi a Deus, por vezes, tarde e sabedoria. E surgiu uma coisa sabedoria. Música 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 Olha, a vida sinfônica, como falei para vocês, foi uma confusão, uma confusão complicada porque eles tinham uma vaga no meu corpo, eu fiz um concurso com o Nilson, a primeira vaga, e aí eu decidi, mas é que ele é contente. Aí eu estive aguardando, vocês sabem que o concurso do mundo é bola, a pele dele é tão militar, agora ele disse assim, ah, é algo. Eu tinha renovado, eu tinha passado dois anos, eu tinha renovado para as noites, ficava guardando, aí ele falou, ah, é muito difícil, só se morrer. Aí ele já tinha uma técnica das espermas, até que alguém chegou e falou, ah, é o morrer. Garrett, foi um sacrifle, se arrai. Foi um pai pra ele, que triste a gente vive para mim se levia a oportunidade de não tomar até hoje. É engraçado, aí o peito correu, viram ele estar na vara dele, ele me contava na igreja. Aí, na minha mãe, na minha mãe, o peinão, o peinão, o peinão, o peinão, o peinão, o peinão. Aí eu estava chegando, sabe que sai essa treinamento, porque houve uma paralisia pela água. Aí eles me davam com essa paralisia, assim, é que eu já vi uma posição na banda. Lá eu voltou para uma revista, mas o Sáenz é uma coisa recente, dois anos. Mas eu tive um grande apoio da bancada do Sáenz estava, né? Todos me apoiaram lá, na na vara, eu não tinha que ter falecido. Eu tinha a ironia que eu deixo de entrar. Mas eu vim doi, tá? Ativem oi, né? Pelozinha, não tem a ideia. Que eu queria saber. Pelozinha, você quer saber que você não tem um grande apoio da minha mãe, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu já estou me ver com o melhor que eu estou falando, mas eu não tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, você tem que ir embora, você tem que ir embora. 99% de uma coisa que tu é uma casa dos pais, joga um pouco em tudo. Foi muito importante nesse processo, esse recorrido diretamente. Aí eu disse, ele vinha. Ah é, aqui eu disse, está tudo certo, mas eu nem preciso superar você, é alguém aqui que sai da pessoa. Aí o que você falou ali, é você depender de mim, você já tá dentro. Eu já venho. Aí eu disse, ele tá vindo, ele sai com o Salles. Então, minha vitória, ele teve uma bola. Tudo era uma bola? Aí ele levou, o Salles não acabou. Ele dá volta. Ele ia dar tempo com o Salles. O Salles não deu, não. Aí a militária que a gente tá escondendo, os Hades, que todo tempo faz uma carta, não é? Não é? Não é? Não é? Problema, não é? Não é? Não é? A gente tem essa dificuldade de Hades. Ela falou, a lei do Laram que há tudo bem o seu sistema, não é? Mas eu vou esperar no Senhor. Eu creio que Deus não vai me derrubar. Deus não me avisou tanto desejo no meu coração. Eu creio que o meu Pai fé é que esse desejo é que já tinha. Eu creio. No primeiro momento, eu pensei em um advogado, eu pensei em um meio de chancolismo, eu não vou parar, eu não vou bater no reino. Eu não quero que eu desiste. Eu vou esperar no Senhor. Eu creio que eu fiz, mas eu faço um milagre, que é a mediária que dá o desejo no meu coração. Paulo te ajudou. Ele fez certo e me desiste. O que eu fiz, 3 e 5. Não fiz, e eu fiz, por causa dos paus e rei, todos, nem tem fé. E para mim, com a dignidade, o Senhor faz o bem, a vida na terra, a vida da verdade, a garantia do Senhor. E olha, Ele me satisfará o desejo no meu coração. Venci assim, com a minha vida. Venci assim. Não me espero, não me engano, ou realizar o meu sonho, não estava a canapá. e eu creio que, guiando todo o histórico de construção de uma crise existencial, e de muitas bênçãos, de Deus que nos levou a minha vida, entre elas, vale ressaltar, quando eu estava com o teóro nas costas, e eu pensei, vou seguir a boa, vou sair de peregrino, e saí, tarde da noite, na madrugada, eu estava por ali, por lá, que é muito lindo, que é amizade, a paz, que é uma costa, uma algarpilha, e veio dois, quando eu fiz, falei, pai, eu fiquei listado, não sabe, aquele sujo, você não sabe como reagir, não se tem, não se tem, não se tem, aí, olha, eu passo violando, eu fiquei assim, ação, aí um beijo, veio para trás, deu o pé, no violão, ele foi um violão, eu não me encargo, aqui, por exemplo, e o outro, que estava na minha frente, ia puxar um canifé, e ele veio lá, ele foi um canifé, e ele veio para o taxista do outro lado, e ele veio para o taxista do outro lado, e ele veio para o que está acontecendo ali, aí ele respondeu, eu disse, não, eu penso que, eu fui Deus, eu queria ser julgado, eu não tinha taxa, eu não tinha resposta, eu acredito que ele foi um acaso, eu terei que um Deus estava no controle, de todas as coisas, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando eu entrei na bomba, não se tivam chamar de Luiz de Valdemar, para eles, e eu, para mim, era normal, não é, mas eu sempre fiz primeiro problema, então, para mim, era normal, quando eu chegar, eu sentado, primeiro problema, quando eu me perder, que ele saia da bomba, eu fui para onde, não era, eu não aprendi, então, mas isso causou, um sério desconforto, o que é pedina, quem é 353, a vaca não aparece, mas, eu não sabia, eu fui, mas, não era, foi, não era, não era, foi, não era, aí, quando eu passei, pela bancada, Aí ele sempre disse, cidadão fundamental, juntou o velho, tropecei, batei mais tanto. Caiu, eu dei para trás, eu vim e puxei até o velho. O velho já era chato. Quase 12, né? Passar com o Zé Fábio. Mas o velho fiquei triste. Mas o decorrer da convicência, eu fiquei com um amigo. Eu fiquei com muita gente lá na Habana. Porque se eu agora vencer, nada mais. Nada mais. Você crê nisso? Você só pode bater o pau. Só é possível vencer o pau como agora. Ah, eu tenho uma pele, eu vou devolver tudo aqui. Não venço, irmão. Glória, isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Glória a Deus. Amém. Amém. Sacama-se, irmão marrom. José Ele teve a Cristina, que me opulhar. Eu abandonaria o tocado, no conservador. E lá, por volta do seemedo, eu discutir com o seu Pellado. Eu falava, eu preciso ficar alunitado por causa de uma ponta nas minhas costas para falar mal de mim. Deus disse que nada mais do tempo. Aí, deu as costas e saiu. Eu disse, o senhor é covarde. Aí, o senhor parou, não sei, parou, não sei, parou. Ele voltou, deu um pulo. Eu sabia que tu é um pulo e você sabe. Ele diz que eu não me afaste. Muito bem, eu era um pulo, não me falava. Entendeu? Uma grandidade. Aí eu disse a lá, que eu não acabei de pegar uma coluna. Mas não estou no rindo. Não acabei de pegar uma coluna, mas não fora e cá, Não tem nada mais perto, não tem nada mais perto, não tem nada mais perto, não tem nada mais perto. Eu chamo de seu pé, agora, de vida, porque ele faz a meditação, que foi para uma casa muito boa, aí eu disse, meu amigo, mas não, falei, ó, ele perguntou, é para sair, vai para casa, não, mas ele tem meu amigo, não, eu não vá para de volta para casa, era assim, bravo, era doido, era minha fé que estava doido. Mãe, a gente olha hoje, a gente está maravillando. Ah, sim, quero dizer, conquistei uma amizade do seu lado, porque estava no meu nome dele, e a gente tem todo o respeito de lá. Essa aqui, eu fico com essas partes do dia, mas eu sempre estou atento ao meu respeito. Eu estou muito atento ao meu respeito, e antes que eu venho ensinar tudo. Uma amizadeira semาน sem ter como paul, Mas que eu venho, Aí quando seu palco estava no leito da rocha, eu fiz esse baile de casa, quando ele me disse, ele disse, ah, ah, não é? Ele fez, fez, eu disse, não é assim que gostou, não é assim que gostou. Esse camarada me lembra de Almeida, que sou autista, Almeida, era incrível. Ele era uma pessoa extrovertida, e era uma pessoa que fazia todo mundo o dia, e ele me lembra de Almeida, quando ele ria, ele não faleceu, antes dele falecer. Ele chegou para mim e disse, ah, é, eu agora sou evangélico, eu digo, não, não sabe? Ele fala de brincadeira, eu vim com ele em casa, ele era boa, né? Mas tudo brincadeira, não, é sério, assim é Jesus. Mas tem tempo que levou, se assim parece, eu disse, olha aqui, quem te envia, quem te vende, Deus existe. Você acredita que eu não queria gostar da palavra dele. Glória a Deus. Isso. Eu disse assim, pois, ali, algo que você tinha que acreditar esse Éuro, por um prazer. Só que antes disso, ele faleceu. E no falecimento dele, pessoal, Não chorei tanto, não chorei mesmo, senti muito, e passei mal de emocionado, emocionado, e o áudio dizia, olha, eu acredito em Deus, não pode ser, eu creio, eu creio que o meu lar não é aqui, eu creio, eu não estou louco, eu falava assim, porque eu venho, sabe, e assim como as tartarugas, vocês sabem que as tartarugas, às vezes, mais sem parede, correto? Mas, ao mais simples, eles vão procurar ele, e ele falou para as tartarugas que o lar dela não é ali, não é? Eu falava emocionado, não, tem muita lógica que deve ter alguma programação, porque eu sinto que o meu lar não é aqui. A emocionada, a palavra do Deus, a palavra do Deus, a palavra do Deus, a palavra do Deus, por isso que eu fico com a coisa famosa, a palavra do Deus, que se chama autônica, e essa música, ela tem um ensinamento importante. Geralmente, a música da academia é uma nota que serve como uma base para qualquer família que nós chamamos de autônica, autônica da nossa vida. E a tônica da nossa vida, quem é? É autônica. Então, essa música, ela passa por várias situações, autônica, sem luta. Então, somando, somando, e o tônica está sempre ali, por exemplo, em todas as situações. Então, o ensaio aqui, que essa música faz para a gente, é que não importa, em que situação, não é? A mulher é da essência do gênero, na nossa vida, na nossa vida, na nossa vida, que pode ser uma dissonância, mas também pode ser uma dissonância. Em qualquer situação, a tônica da nossa vida, que é que nós estamos no presente, às vezes, fica um pouco perceptível, e uma palavra em atняção. Isso fica um pouco acento nível, às vezes, a abcessão de Deus, maçonetro, na nossa vida, para a nossa vida. É a tônica da única coisa. O nome vai através doESSOA. Amém. 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 resumir tudo em uma palavra. A palavra seria gratidão. Por tudo que Deus fez na vida dele, na sua família, por toda a trajetória, nas coisas que aconteceram, pela preservação da vida, pela família, por todas as suas realizações, a palavra é gratidão. E nós somos muito agradecidos a Deus, porque o Senhor prometeu estar com os todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia fala muito de gratidão em muitos lugares, em muitos salvos, em muitos textos. O apóstolo de São Paulo, quando começava as suas cartas, geralmente conversava com um tom de gratidão. E gratidão é uma coisa, irmãos, que nos faz bem. Como é bom a gente agradecer às pessoas, a Deus, ao Pai, à Mãe, aos amigos, como é bom agradecer. Alguém, quando agradece, isso denota que ele não está sendo egoísta, mas ele reconhece que está recebendo algo de alguém, por graça de Deus. E segundo, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, não é com mérito. Por que não é com mérito? Porque todos nós nascemos como pecadores. E tudo que nós temos é por graça de Deus. Aquilo dom que o Senhor nos deu. Não é? E nessa noite, Deus seja louvado com tudo que nós já ouvimos, com tudo que nós já cantamos, pela vida de Israel, pela vida dos irmãos, das irmãs que acompanham a Amanda, pela sua vida, pela vida dos irmãos, pela família. E eu quero dizer para os irmãos que enquanto nós estivermos vindos, todos os dias que fomos dormir ou nos levantar, que sejamos agradecidos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Amém? Esse é o meu desejo. Israel me falou para os outros cantando a música em tuas mãos. É uma música muito conhecida como todos nós a aprendiz. e Ele pede que no final aqueles que realmente querem agradecer a Deus, que sempre desejam que entregar sua vida ao Senhor, que querem renovar sua vida com o Senhor, que se coloquem no pé porque no final nós vamos fazer uma oração, uma oração que Ele traz dão, dão e dão para todos nós que estamos, tá bom? Então vamos ouvir a música e no final a gente vai fazer uma oração de gratidão. e no final de gratidão. de gratidão. E no final 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 de gratidão. gratidão. de gratidão. e no final de gratidão. Amém. 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 Senhor Deus, nosso Pai, como essa música diz, Senhor, nós devemos sair pelas mãos. E se nunca o tem dono, o Senhor é o dono. Amém. Obrigado, meu Deus, porque nada passa nos apercebidos sob os teus olhos. Queremos agradecer, nesta noite, pela vida do irmão Israel, que o Senhor cuide deles, que o Senhor os abençoe, que onde quer que eles estiverem, que eles sejam testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Amém. Eu também te peço uma bênção especial de cada componente dessa banda, que eles continuem cantando o louvor do Senhor, com as suas mãos, com os instrumentos, mas especialmente com a vida de cada vez. Amém. Meu Deus, abençoe os irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que vêm de perto, que vêm de longe, os nossos amigos, e quem sabe eu venho aqui pela primeira vez, que o Senhor os abençoe também. Amém. Amém. Para que possamos não apenas ouvir a voz do Espírito Santo, mas atender o seu chamado. Amém. Nos tome em teus braços, Senhor. Assim como nesta noite o Senhor nos trouxe a esse bom lugar, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, nos dê um bom descanso e amanhã bem cedo, antes de sairmos para as nossas atividades, que o Senhor nos faça buscar a tua presença. Amém. Meu Deus, dedique a nossa vida e nos ajude a nos preparar devidamente para o breve trono de Jesus Cristo. Amém. Quando Ele virá nas novas dos céus, como o leio e a glória, para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos. Redoe os nossos pecados e nos ajude a manter os nossos olhos em Cristo. Amém. Pois é em nome Dele que nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe os seus irmãos e é uma boa noite a todos vocês. Pessoal, tenho um bom sábado. Espero que vocês estejam aqui na tarde. Amém. 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 Amém.